E essa qualidade de fato, esse diferencial do Ryan Santos vem chamando a atenção de vários clubes do futebol europeu, mas principalmente dos, Barcelona e Real Madrid. A informação que está chegando até nós é que o Barcelona e Real Madrid estão muito interessados na contratação do Ryan Santos. Hoje o atleta ainda não pode sair do Vasco. Há uma lei que permite com que o jogador fique no Brasil até 18 anos, até completar a maioridade. Antes disso, ele não poderá sair do Vasco da Gama. Sendo que o Ryan ainda nem assinou um contrato profissional, que deve ser assinado nesses próximos meses, devido inclusive a essa investida que vem recebendo por parte de clubes do exterior. Mas mesmo antes de assinar esse contrato internacional, o clube, o Real Madrid de fato, tem interesse. Mas o clube que vem fazendo investidas fortes em cima dele é o Barcelona. Barcelona que tem como representante do futebol sul-americano, o Deco. Está aparecendo inclusive também na imagem para vocês. Três comentários do Deco nas últimas três postagens do Ryan Vitor, aliás. O Deco numa imagem comenta parabéns pelo gol, nesse último gol feito contra o Fluminense no meio da semana. E o Ryan comenta tamo junto sempre. No outro jogo, na segunda postagem, o Deco também comenta com palminhas e fogo. E também seguido, ele comenta com palminhas. Ou seja, o Deco está presente aí na vida do Ryan, tentando levá-lo para o Barcelona. Inclusive a informação que a gente tem aqui é a expectativa que entre os anos de 2024 e 2025, o Barça faça uma investida forte pelo Ryan para levá-lo ao clube catalão. Para disputar o campeonato espanhol pelo Barcelona B, não pelo Barcelona A. A equipe principal disputa a Champions League, a primeira divisão, a expectativa é levar o Ryan a primeira. Assim que ele completar 18 anos para o Barcelona B, ele desenvolver o seu futebol lá. E assim que tiveram potencial suficiente, subir para a equipe principal. Certo é, vem recebendo investidas. Investidas essa, que principalmente sai por parte do Deco. Deco que também está de olho no André Santos, do atual profissional, titular do profissional do Vasco da Gama. Então muitos olhares estão aí na base vascaína, nos jovens do Gigante da Colina. E o Barça muito provavelmente estará em breve fazendo investidas mais duras aí, ofertas milionárias por esse atleta. Já foi o André Santos, agora é a vez do Deco estar de olho no Ryan Vitor. Jogador de bastante qualidade, com certeza se ficar no Gigante da Colina, o torcedor ainda vai ouvir muito falar desse atleta. E vem recebendo investidas fortes aí por parte do futebol exterior. Deixe a sua opinião aí, se você já viu esse jogador, se você acompanha o Sub-17 do Vasco. Quanto você acha que ele vai dar certo aí com a camisa profissional do Gigante da Colina. A gente espera que agora com a chegada da empresa norte-americana, o Vasco não sendo, mas esse clube vendedor. O clube no caso vai se tornar um clube pagador, comprador. Que esses atletas fiquem mais e desfrutem aí, junto com o torcedor, comemorações, títulos. E realmente durem no profissional, porque infelizmente isso não tem acontecido. Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês 3 picks. Um de R$2.000, um de R$1.000 e um de R$500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje. Clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu! Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno.